E no vídeo de hoje vamos comemorar que finalmente eu criei vergonha na cara, criei coragem e me pediu e já podia ter namoro, olha aqui mano Uhuuu, estamos oficialmente te namorando Eu fico tímida Que isso, olha aqui meu Querida, isso aqui né Vamos lá, aonde que nós vem? Isso aqui vem aqui na minha casa, isso aqui ó Isso, tá com febre mano, acho que tá com febre Eu também, olha Tem uma bustela aqui, assim ó Tem uma bustela Tá muito bem Tão namorado caralho Tô virando um índio igual ele E é isso, a gente vai no clube, estamos na correria porque vai que não chega atrasado né E o que a gente tava fazendo, vocês tavam perguntando, o que a gente tava fazendo dentro do mato, tomando um monte de mato aí Estamos tirando tal, não esperar hein É mano, não tava vendo nada demais, tava só tirando foto A gente tava tirando foto aqui ó, tem tudo aqui atrás Isso mano O pedido foi hoje, que ele me surpreendeu com a surpresinha aí, que vocês vão ver no vídeo, no último vídeo do canal É mano, a gente já sabe quando eu postar esse vídeo E é isso mano, e a gente vai comemorar agora no clube, tomar banho no Rio Gente, tá muito quente, tá muito quente, eu tirei meu tênis, porque eu não tava gostando de ficar de tênis Tirou o tênis, tá cabuloso, então vamos meter o pé né É, é isso, vamos Temos dinheiro? Não temos Mas vamos mesmo assim Vamos porque nós é desses e não daqueles Porque nós é casarados Agora pode falar casal né Somos o casal mais louco da face desse planeta Somos o casal doido E é isso mano Vamos pro clube agora Vamos disso, sem dinheiro e com uma esperança Tomar um mergulho Gente, tá muito quente, nega-se aí Tá muito, muito quente A gente tem que fechar o vidro aqui ó E colocar o ar condicionado do carro, porque não dá Não dá E é isso, agora vamos partir o clube E o que a gente vai fazer agora, vamos botar na localização Porque nós devemos, nada mudou, continuamos, não sabemos o que é Então eu vou ter que colocar aqui na localização e a gente vai lá Mano, a gente já colocou a localização aqui, como vocês podem ver né Está a 16 minutos 16 minutos Não é muito longe não Se a gente, eita, buraqueira Estamos na lua, tô cheio de buracos Se a gente chegar a tempo, a gente vai aproveitar bastante tempo Porque fecha 4 horas lá né gente Só que já é 2 Ah, então é, já é 2 horas Vamos chegar lá 3, vamos ficar lá só 1 horinha É, então pra gente aproveitar bastante Eita, celular caindo, normal né Nada mudou, é dia e filha aí né Então é isso mano, vamos lá meter ficha agora Olha essa vista mano, olha lá, olha lá Olha a estrada Estamos já na rua, 8 minutos, 6 minutinhos e a vista chega Na rua do balneário né, como é, do clube Do clube, aqui que é balneário Olha lá véi, olha a vista Olha a vista Olha aqui está só o mato né Olha só o mato, mas olha a vista Olha lá, olha no fundo Chegamos mano, olha a entrada aí Vocês vão ver, esse clube é muito top Gente, não é nada de divulgação aqui não É, o clube é isso aqui velho Olha isso Pra gravar uns vídeos, imagina Os vídeos é muito massa Pra gravar vários vídeos aqui E já é 3 horas e aqui fecha 4 É, fecha 4 horas Tem que nós apagar caro pra ficar 1 hora e 30 minutos Olha, 2 horas, ah não Ó, 12h38, praticamente 3 horas Até nós trocados de roupa É, vamos só botar a sun rapidão e dar o estibão Não, tem que ser muito rápido Olha essa entrada Não, tem que ser os flashes Vou gravar aqui pra vocês verem O que acontece mano A gente foi lá na portaria Só que o que acontece Se a gente pagar agora aqui na portaria Vou mostrar pra vocês Lá é a portaria Se a gente pagar lá Vai sair por 129 por cada pessoa Ou seja, só aqui nessa brincadeira Já vai o que? 260 meia-dia Só nós dois Aí o que que eles falaram Se vocês comprar pelo site Tá mais barato A gente pesquisou aqui no site Tá 29 reais no site Eu acho né, eu não sei Acho que não É 59 Ah, tá melhor 59 do mais do que 120 né Mas é isso mano Vamos comprar aqui pelo site Pra poder nós entrar né Como sempre a vida tralando nós Porque pobre não tem minuto de paz né mano Não tem Não tem nem tempo Nós não tem nem tempo Pra coisa aqui velho Não é velho Não tem tempo Nem pra respirar mano Quando chega pra se divertir Aí tem que fazer cadastro Até eu jogar aqui Nossa Olha aí mano Olha o rolê Vai dar 3 horas Olha o rolê Fazer cadastro e tudo mais Eu vou precisar o perrengue da gente A gente quer se divertir Mas o capiroto vem lá e puxa a rasteira Vai se divertir Mas tem que pagar 129 pila cada um Senão não se diverte Mano A gente já tava quase desistindo Porque não tava dando velho Aí que acontece Agora do nada funcionou Só porque a gente puxou o celular pra gravar E eu não sei se eu contei pra vocês mano A gente conseguiu finalmente comprar passagem Pra visitar meus pais Né Bita? Graças a Deus gente Vamos viajar de avião Ela vai viajar de avião mano E vai ser incrível velho E você vai acompanhar todo esse rolê aí Conseguiu Conseguiu pagar? Os carricordes Só entrar lá Pronto mano Só entrar graças a Deus Bem mais barato Vamos se divertir agora E é isso mano Vamos conseguir uma passagem E mês que vem Vamos viajar gente Para Macapá Não posso falar Não fala data Mas nós não mano Vocês vão ver Vamos viajar gente Tô me acreditando Vamos tomar banho Vamos tomar banho de piscina Valeu mano Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite De dia sim né De dia sim Boa noite Toma Te lançou logo Ai caraca Essa foi foda Do nada Lanceu Boa noite Meu Deus do céu Tô volando Mano A maior dificuldade agora É para encontrar uma gar... Ih tem uma bem aqui Dini Não Uma vaga É mano Pode Uma vaga Uma garagem aqui Toda Mas tava que falava de uma vaga Gente eu acho esse carro aqui Tão bonito Esse azul Esse Peugeot Nossa Do carro lindo Vamos ver se nós conseguimos meter o carro de boa aqui Vral Na maciota Vê se vai Em nome de Jesus Cuidado Vem aí Vê se vai Não Que tá de boa o espaço Foi Pronto Pronto Motorista Partiu Partiu bebês E vamos arrumar os trem agora Para não levar lá para dentro Vou ter que deixar tudo para trás Sapato Roupa Vamos levar só Os bagulhos de banho mesmo E vamos na correria E vamos na correria mano Porque nós é assim mano Se não for na correria Não acontece Dá um tiro E dá um close na minha roupa mano Só deixei o sapato para trás Vamos ver no jeito Ele não trouxe nem chinela Nem chinela eu trouxe Eu tinha uma no carro na verdade né Por isso que é bom Tem uma bolsa de reserva no carro A toalha Eu tinha no carro A prender com a dívida Né mãe Eu tinha uma toalha no carro Uma chinela Trouxe nada Tudo no carro O banheiro aqui ó Desce aqui É Gente aqui é muito lindo gente Olha isso Mano e para quem não sabe Aqui mano É o água e as correntes Olha aí véi Nossa mano Não é mexer não mano É porque o pessoal Às vezes pergunta né E é isso mano Vamos aqui Ela vai no banheiro O meu banheiro é para cá O dela aí Tchau Vou lá Dí A minha sunga mano Como é que eu vou trocar de roupa Vai se emprestar Me empresta a minha sunga aí por favor Ixi Um ano para pegar a minha sunga Muito bom bebê Minha sunga está aqui Tchau Prontinho Mas já estou com roupa de banho Minha canela de frango De frango magro Já Dívida Ah Muito bom E é isso véi Olha esse cenário aqui mano Que lugar bonito véi A gente já veio aqui uma vez A gente está vindo pela segunda Eu estou vindo pela segunda vez aqui Eu acho que a Dívida Já veio mais vezes aqui Olha o visual Saudar a princesa da Disney Belíssima bebê Você está linda viu Obrigada Partiu agora Eu sou o que é seu homem? Eu sou o que é seu homem? Minha namorada agora Diz que Diz que Diz que Dizem né Vamos para cá Para nós escorregar no trem lá Então vamos né Vamos rápido Vamos rápido Que aqui é correria Já dei minhas coisas para segurar Que está me atrapalhando Vamos logo no Toborgã Vamos lançar logo no Toborgã Aquele que desce lá de cima Que vem correndo Que a pele do couro fica Vai gastar no carrinho? Não E do nada bonita Que vem aqui no carro Não sei o que fazer Mas o que é mano? Para deixar o que? As roupas aí? É Eu vou deixar as roupas E levar só o trem do olho A gente não vai gastar com nada né Então vamos deixar tudo no carro mesmo Então é isso mano Vamos deixar tudo aqui no carro Porque Até para não ter risco de perder De sumir né É isso vamos deixar tudo Vou levar só a chave do carro E deixar isso aí né Quando nós voltar A gente já entra direto Aqui já se arruma aqui dentro do carro né Agora sim estamos indo Minhas canelas de frango Minhas canelas de frango dela E vamos lá mano Olha isso Vamos tentar ir Vários brinquedinhos aqui Antes que feche né mano Primeiro bora na coxinha Para nós enriquecer É vamos na piscina Só para nós Meter o louco Nessa daqui Jeffy? Vai lá Em qual que nós vai? Eu não sei nada Vai lá para cima Vamos naquela do toborzão lá Só para meter o louco logo Caraca mano Olha essa piscina aí Jeffy Lança a dancinha Lança a dancinha Ih caraca Vou 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 Caraca Caraca mano Que tem aqui que tem que subir lá em cima E a gente vai deixar o celular gravando Para a gente subir lá em cima E cair nele descendo Vocês vão ver como é que Isso daí também é massa Olha lá Tá poxa Vamos deixar nossas coisas aqui Bem tocado Para nós podermos deixar o celular gravando Para pegar a nossa queda Nossa queda no infinito ali Ah poxa mano É legal É nosso cair de costela Que vai ter de costela aí Já era Olha essa água aí Já era Mano Para subir nele vai ter que ser aqui por baixo Então já tem que descer na água do mesmo jeito Vai né Meu Deus do céu Caraca mano Nesse daí eu morri Mas passo bem viu Ninguém tá potrante Gente Sei lá É muito estranho Porque tu vem deitada A uns de lá Bebi muita água mano Entrou muita água no meu nariz Nesse daí Eu tô toda fé Olha meu cabelo Então descabela Mas é isso é Bora lá Bora pra próxima Vamos logo pra próxima A gente já veio A gente já veio atrasada Se a gente não aproveitar Vai fechar logo tudo Nós come depois Que nós terminar de gravar tudo Pra gente aproveitar Até o talo Esses 60 reais Que nós pagamos Né Céss Não sei Não Não 60 reais cada um Era pra ter sido 120 Mas foi 60 cada um Que é isso Ai mas só também Esse aqui tu vai mais rápido Eu acho Menos o fim Não É tudo a mesma coisa A curva O tamanho é a mesma coisa Só que esse aqui É um pouco mais rápido Entendeu Então vai numa lenta Mais rápido DUM Tchau Quem chegar Pega o primeiro Paga o que Fale pra ele Bora lá Quem descer primeiro Paga o lanche Vai E lá vai Meu Deus Meu Deus do céu Caraca mano Foi muito tome Essa descida aí Só que o celular parou de gravar Porque dá aquele negócio lá de não sei o que Que o celular tá tremendo Você me parou Eu tô uniforminha Eu tô uniforme Eu fiquei uniformada Uniformada Foi muito massa mano Muito massa Olha o baldão lá Vamos Vamos de novo Vamos de round 2 Deixa eu gravar É Vamos de round 2 Vamos de round 2 Vamos de round 2 Vem 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 Pensa no ambiente Incrível Aqui é muito top Sem comentário Tem tudo Vem O celular é pronto Eu não sabia Foi descobrir agora Que o iPhone é a prova da Eu não sabia Ele mergulhou no celular Falei Meu Deus O celular vai Para que está Mas não Foi de boa É suave Não é a prova É resistente na verdade Não pode ficar muito fundo Mas dá para levar alguns peitos Debaixo da água De boa E aqui mano Olha isso Mano Eu tentei gravar o toboggan E não consegui Porque tipo Eu não liguei o flash Ai a bonitona Eu gravei com o meu stories Ela gravou com o stories dela Com o flash E ficou tipo Bem claro Deu para ver tudo E agora eu vou gravar com o flash Para vocês tentarem Acompanhar A descida todinha Cara é muito top É muito massa mano É muito massa Tipo Eu tentei gravar Ficou escuro Agora eu vou gravar Olha o cabelo Tô todo descabelado Olha isso aqui Tá poxa mano Tá igual Prova florinha Mas é por causa do cloro Sabe É do cloro É o cloro Que deixa o cabelo Olha o meu Como tá Cabelo díndio Mas olha Nem o cabelo díndio Eu resisto A clorofobia A clorofobia Ele lá no radão Muito rápido né É Não ele é tão rápido assim É de boa Ixi lá foi mais um Vai lá A próxima vítima Vai lá Vai lá corajosa Na qual E é um É dois É três Ah tem que esperar Ele descer lá Esperar o outro rapaz Descer lá Para ela poder ir Agora que ele saiu Saiu lá Olha lá está Ele caiu Agora a bonita vai É nome do considerado Vai lá Esse aqui é ruído Não é de boa Não é de boa Então não dá muito para gravar Vai Vai Não Primeiro eu vou pegar o seu ruído Vai Eita misericórdia Eu vou pegar tudo Meu Deus do céu Tá gravando tudo Agora você tá vendo Meu Deus do céu Minha alma ficou lá em cima Meu Deus do céu Trava aí Trava aí Trava aí Trava aí Desce Desce Não tá descendo Não tá descendo Agora foi Começou de novo E vai E tá descendo E tá descendo E tá descendo Banho tomado né Eu tô muito feia A gente não viu Meu Deus do céu A gente foi espancada A gente vai procurar alguma coisa Pra nós comer Não é bonita Eu tô com muita fome A gente não comeu nada Tô morrendo de fome Vamos comer alguma coisa Depois a gente vai na água quente Só que já é 4 horas da tarde E o clube aqui fez já 4 Acabou de dar 4 horas Vamos tentar ser rápido Comer alguma coisa bem rápida E voltar né Pra nós terminar de dar mais tibum Aí depois que nós voltar A gente vai ficar só naquela parte da piscina quente É isso Só pra ficar de boa Só pra ficar só Então vamos lá Ver se nós achamos alguma coisa Pra nós comer Tomara que tenha Tomara que tenha Porque já fechou praticamente É 4 horas que fecha aqui E é isso Ó mano Se liga Ali que é a piscina quente É onde aquele pessoal tá ali Olha A piscina quente Aqui é o restaurante E vamos ver o que é que nós achamos Aqui pra nós comer né Alguma coisa bem de boa E aqui tá Tá vaziozão Acho que não tem nada pra comer Não Já até fechou eu acho Decidimos pedir o frango a passarinho Não é bonita E um refrizinho Deu de muito raio Quanto que deu? Deu de muito raio Ó mano Deu só cinquentinhas Na brincadeira Não sei se dá pra vocês ver aí Deixa eu ver aqui ó E agora que eu me lembrei Quando a gente terminar de comer Já fechou Aí pronto Aí não vai dar nem pra gente tomar o baninho lá Vamos só meter o pé E ir embora pra casa O que eu acho é isso mano Do nada eu tô ali Filhando a gente Enfim Olha que ela tá aí olha Igual uma macaca Aí por dentro E é isso mano Vamos esperar agora o frango sair né Mano esse rolê tá sendo o único e bem especial pra gente mano A comemoração aí ao nosso assumido namoro né Né bonita? Assumido namoro Ai gente assumiu Assumiu que namoro aí Estamos namorando Ela é comprometida agora Você também Ela é comprometida Eu jogo ela com o raparinho de jornada Muito bom Bibi É muito boa Não sou a personagem do vídeo Eu tô muito de boa É muito de boa Só só Com ela no fundo ela tá cortando Com ela Vamos esperar agora o frango Chegou a comida mano Olha esse frango a passarinho mano Que bonito velho Eu tô até me cuspindo aqui mano Tá doido né Tá bom por mim cara Duas coquinhas Água Água gelada é nem água É o coisinha com gelo e limão né O refri E vamos comer agora né mano Terminamos de comer mano Agora a gente tá aqui olha Esperando uma vaguinha aqui olha Na piscina quente né Que é onde fica os casais Então vamos esperar uma vaguinha aí mano Pra gente poder ir lá dar um timbu né Na águinha quente Esperar Vamos esperar E é isso Estamos com a barriga cheia A gente quer que importa né bonita É isso O resto é resto Olha aí mano Aí tudinho é água quente Olha água quente aí Ali também água quente Só essa área aqui que é de água quente Tem até o desenhinho do vulcão ali ó Vem aqui é muito massa mano Muito massa Que é massa E a gente tava aqui atrás ó No restaurante Aí é o restaurante Onde a gente tá comendo o flanguinho assado Que tá aqui o resto mortais do flanguinho Mas nós trouxemos né A gente não deu conta A gente não deu conta Deu conta levar pra casa né Pra comer Tá aí o bichão Esperando a hora que a fome bater de novo Enquanto isso nós tá aqui esperando né Liberar alguma vaga aí É porque ali é muito rato Porque a gente não vai pra lá logo Mano que vai pra lá logo Mano que vai pra lá logo Mano que vai pra lá logo Que vai ver essa surreal Que vai ver Gente é muito massa Aqui tem hidromassagem ó Temos só de dor aqui ó Só funciona na amarelinha Cara que é muito massa Acabou, acabou, acabou Todo mundo indo embora Passou o sinal Tocaram logo Foi uma sirene aí mano Pra expulsar todo mundo Vou embora Que eu quero ir pra casa E é isso mano Que a boca era doce Mas a gente divertiu Alegria de pobre Mas nenhuma Pra uma hora Mano se divertiu muito né Muito Parece que a gente Estava duas horas Ou mais né A gente comeu Comeu o frango ainda Se divertiu Tomou o brunho Põe no tobogã Enfim mano Se divertiu pra caramba Estamos na piscina de Apaixonation A piscina quente A piscina quente Então é isso mano A piscina de pedra Porque tá toda finta É toda finta Cheio de bolinha assim Voando Mas é isso mano Agora só se arrumar E meter o pé né E ir pra casa E esse foi o vídeo de hoje mano Chegamos ao final De mais um vídeo Olha o look da bonita aí E adivinha E adivinha Quem é que vai dirigir Já pega né A recebida Nada mais justo Eu vim Ela volta E é isso né Coloca lá então É isso aí Tamo junto Espero que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Deixa o like aí Se o sino não deu Se inscreva aqui no canal Se inscreva Se inscreva aqui no canal Tá bom E é isso Beijão Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri